De volta com o nosso Vida Melhor, do lado da Chefe Carla Souza. Primeira vez aqui no programa, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Menina do céu, esses pães todos aqui, foi você mesmo que fez? Olha, o que eu me lembro foi. Olha que sonho, gente. Um é lindo que o outro. Obrigada. Tô encantada aqui. E esse aqui é o que você vai ensinar a gente a fazer hoje. Isso, esse que a gente vai fazer hoje, ele é um pão de frutas vermelhas, muito fácil de fazer e você pode colocar outros tipos de recheio também, não precisa ser só esse. Então, esse é um pão doce. Pão doce. Se eu não quiser fazer doce, eu posso fazer a versão salgada dele? Pode fazer a versão salgada. Aí é só aumentar a quantidade de sal e diminuir a quantidade de açúcar. Tá. Vamos prestar atenção aqui que ela vai ensinando tudo pra gente. E é ótima opção de faça e venda também, tá? Também. Você falou que combina com outros recheios. Outros recheios, tanto salgados quanto doce. Você pode congelar por seis meses. Então, assim, é uma receita muito prática. Dá pra fazer vários tipos de pães. Dá pra você fazer um pão trançado, um pão pra hot dog. Com a mesma massa? A mesma massa. Essa aqui faz tudo isso aqui? Que joia, gente. Aquele do meio, eu fiz ele com queijo ralado. Que delícia. É a criatividade. Eu vou ter que provar um de cada. O que vocês acham? Por favor. Agora, me diz uma coisa. Dá pra fazer de banana? Uma delícia. Vai ficar incrível. Doce de leite. Goiabada. Goiabada. Amora do pé. Por favor. Olha, show. Vamos lá, Carla. Mais natural, melhor, né? Então vamos aprender. Então tá. Então pra gente começar a nossa receita, a gente vai fazer como se fosse um mingau. Tá. Pra gente ativar o nosso fermento, tá? Então a gente começa a colocar o fermento. O açúcar. O óleo. E o leite morno. Tá. Tá? Coloca aqui o leite morno. Vou falar a quantidade que você escreveu aqui, tá? Pode, por gentileza. Tá tudo certinho. São três colheres de sopa rasa de fermento. É o fermento granulado pra pão. Isso. Meio copo de óleo. Seis colheres de açúcar. Isso. Mais o que você colocou? Coloquei dois ovos. Agora eu só coloquei esses. Só isso, né? Só isso. Agora eu vou adicionar a farinha, o sal e os dois ovos. Tá. Que aí vai um quilo de farinha. Isso, aproximadamente. Uma colher de sopa de sal e dois ovos. Isso. Ó, aí após eu misturar, aqui a gente não tem tempo, mas em casa é legal deixar por menos 20 minutos, pra ativar esse fermento. Tá. Aí você vai adicionando a sua farinha aos poucos. Começa com um pouquinho, vai com meio quilo. Uhum. Após adicionar a farinha, quando ela estiver nesse ponto, você vem com os ovos. Tá. Por quê? Porque aqui o leite tá morno, só pra gente não correr nenhum risco desse ovo começar a coagular. Uhum. Tá bom? A gente vem com os ovos. Aí a gente entra agora com o sal. É um pão doce, mas precisa de sal. Precisa. O sal, ele faz o quê? Porque ele dá uma acentuada no sabor. Tá. Né? Então você precisa do sal. Uhum. Tá? Então olha que a gente tem um mingauzão. Sim. Já, já a gente vai colocar a mão. E vai acrescentando farinha. Vai acrescentando até dar essa liga. Ó, vou repetir. É um quilo de farinha, tá? Que você vai usar. Mas você vai começar a sua receita com meio copo de óleo. Três colheres de sopa rasa de fermento granulado pra pão. Dois copos de leite morno. Seis colheres de sopa de açúcar. Isso. E depois você vai acrescentar os ovos, que são dois ovos. Uma colher de sopa de sal e vai colocando farinha. Isso mesmo. Aí, qual é o segredo de todo pão? É você sovar. Então quando começa a chegar aqui difícil pro fuê poder começar a soltar a sua farinha. É hora da mão. Você solta ele. É hora da mão. Tá. Então aqui você coloca um contalho aqui. Carla, quem tem aquela batedeira planetária? Ela faz às vezes do sovar o pão ou não? Não, é maravilhosa. Se você tem em casa, planetária, é a melhor solução que você tem, inclusive. Porque ele vai ficar mais sovado ainda. Ah, e aí não precisa fazer com a mão. Pode fazer com a batedeira. Então, por exemplo, a gente que trabalha direto, acaba com pulso. A gente acaba ficando até com dor. Com tendinite, né? Com tendinite, né? Então a gente procura usar mesmo a batedeira. Porque é uma massa pesada, né? Então aqui, olha. Vocês vão sovando até ela soltar. Uhum. Tá? Aqui, provavelmente, a gente não vai ter todo o tempo que ela precisa pra ficar na fase que eu vou mostrar aqui a próxima fase. Uhum. Chegou aqui, a gente amassa assim um pouquinho. Tá pra ver na câmera? Tá. Ó. Deixa ela descansar na geladeira. Desse jeitinho? Desse jeitinho. Ó, tá vendo? Tá bem farinhuda ainda. Pra descansar o glúten. Quanto tempo? 20 minutos. Cobre? Não, não cobre. Se cobrir, ele começa a fermentar de novo. Tá. Desse jeito, 20 minutos, que aí o fermento vai descansar e vai ficar incrível a sua massa. Perfeito. Ó que dica boa. Anota isso pra não esquecer. Isso. Aí daqui... Eu vou colocar pra cá, por favor. Daqui, a gente já vai ter... Quando o glúten já tá mais descansadinho, tudo... Você viu, gente? Até o glúten tem que descansar, viu, meninos? Tem, tem que descansar. A gente também tem que descansar. Daqui, a gente vai encontrar essa massa. Olha! Essa é a massa... Mas aí, ela vai tá assim? Não. Não. Aí a gente sova mais um pouquinho. Sova mais um pouquinho. Sova mais um pouquinho. Porque ela tava meio... Farinhuda. Tava farinhuda. Aí, dali, a gente vai tirar da geladeira. Tá. E vai sovar 10 minutos. Se você tiver a planetária, deixa lá 5 minutos, que ela vai misturar. Tá jóia. Tá? Agora, se for na mão, 10 minutos tá legal. Vai colocando um pouquinho de farinha na sua bancada, que ela vai desmanchar tranquila. Tá? Perfeito. Aqui, ela já tá muito bacana. Então, eu não preciso mais de farinha. Olha que linda. Linda, linda, gente. Olha que massa. Olha que massa linda, ó. Uhum. Ó. Tá, perfeita. Né? Então, daqui, eu vou fazer um mini, só pro pessoal de casa saber como que é, né? Como que a gente faz. O legal é sempre ter precisão no que você vai fazer. Então, eu geralmente, eu peso os pedaços. Uhum. Pra fazer todos os pães do mesmo tamanho, pra ficar uma coisa bacana, simétrica, né? Esse 1kg de farinha que você passou com todos os ingredientes, ele dá pra gente fazer quantos pães com ele? Então, depende. Se for fazer esse pão que eu trouxe aqui hoje, você vai conseguir fazer um pão desse, mais uns pequenininhos. Tá. Mais umas bisnaguinhas, ou pão bolinha. Dá pra fazer pão de hambúrguer. Olha que legal. Dá pra colocar farelo de aveia. Tá. E se for pra fazer um pão assim, ó, esse aqui? Ah, um pão assim, ele vai sair, vai ter umas 20 unidades. Perfeito. Ótimo. Tá? Daqui, ó, a gente vai abrir a massa. Ó, não tô precisando de farinha mais. Tá. Ó, tá vendo? Fica bem bonito. A gente vai abrindo. Deixa a massa, procura sempre deixá-la bem fininha, porque aqui a gente vai rechear. Você também pode não rechear, mas quando a gente recheia e deixa ela fina, o que que acontece? Todas as camadas vão ter o recheio. Tá? Então aqui é só um exemplo pra gente, tá? O pessoal de casa saber como faz. Tá. Aqui a gente vem. Aqui eu fiz uma redução de frutas vermelhas. Lá eu coloquei a fruta in natura. Uhum. Antes de colocar, passei no açúcar e fui colocando na massa igual que foi fazer aqui. Tá. Tá jóia. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. Aqui a gente vai pegar, ó, a geleia. Tá vendo? Olha as sementinhas. É fruta in natura mesmo. Você que fez essa geleia. Sim, redução. Peguei um monte de frutas vermelhas, açúcar, água e fogo. Tá, e deixou lá. Vai deixando, cuidando, né? Não pode deixar, porque tem o pessoal que deixa e esquece e queima tudo. Queima tudo, né? Não, essa aqui é uma geleia. O que eu trouxe pra te servir hoje é um coulis. Que é diferente. Ele é diferente. Ele é feito da fruta processada e coada. Fica uma calda. Tá. Você pode servir tanto quente quanto fria. Então você vai no restaurante, às vezes vai lá, tá escrito panacota com coulis. É isso. É uma calda muito bem feita, doce. Pode ser salgada também. Ó. Não tem segredo. Ah, você faz como se fosse um rocambole. É. Esse pão que você tá enrolando vai virar esse aqui? Exatamente. Olha que impressionante. Esse aqui foi só um exemplo pra vocês poderem fazer em casa. Ele não vai ficar um rocambole? Ele não vai ficar um rocambole. Aí você vai pegar uma assadeira pra pão de forma, baby, vai colocar ele no meio. Antes de assar, deixa 20 minutos, porque aqui ele ainda cresce um pouco. Tá? Então aqui, ó, eu fiz um pequeno só pra demonstrar, mas na realidade a gente poderia ter feito uma receita inteira. Sim. Mas aí, né, ia demorar. Mas sempre a gente deixa um espaço porque ele vai crescer. Ele vai crescer. Então assim, sempre, eu sempre falo pras minhas alunas o quê? Um dedo nas laterais. Tá. Tá, ó, deu um dedo de lateral, ele vai crescer. Se você deixar muito justo, o pão vai crescer, vai ficar feio, vai ficar aquela camadona assim pra fora, não fica legal. Tá. Então aqui... Não precisa untar? Não precisa untar. Porque aqui ele já tá com muita farinha, ele não gruda mais, ó. Tá. Perfeito. Nem precisa pincelar também. Forno, não. Vai direto pro forno. Antes de ir pro forno, a gente vai pincelar. Ah, tá. A gente fez aqui, ó. Um ovo inteiro com açúcar. Três colheres de açúcar. A gente vai misturar, não tem segredo. O forno pro pão, o ideal é em que temperatura? 180 graus, pré-aquecido 10 minutos. Tá? E de olho, né? Porque cada forno... Outro dia até uma chefe falou que o ideal era comprar um termômetro, que ela falou que é baratinho, e deixar no forno. Então, hoje em dia, as coisas estão muito fáceis, inclusive, de conseguir, né? Eu, como a gente já cozinha, já é profissional, então já é obrigatório a ter, né? Mas o legal seria que todo mundo tivesse uma balança e um termômetro em casa. Porque as receitas ficam mais caprichosas, ficam mais bacanas. Sim, dá certinho, né? Porque se a gente erra a temperatura do forno, às vezes leva um bolo... Desanda tudo. Desanda tudo. Então, assim, essa massa aqui tá linda, se tiver um forno que não tiver a temperatura certa, seu pão não vai crescer e aquilo lá vai ficar tudo embatumado. Aí o seu encontro não vai ser mais legal. Ó, só passar em cima. Dá pra ver aqui? Dá, né? A calda em todinho ele. Aqui tem bastante açúcar, vai dar uma boa caramelizada. E agora forno? Forno. Quanto tempo no forno? No meu forno, 30 minutos, ele ficou pronto. Começou a casa a cheirar, já vai dar uma olhada. Que delícia, cheirinho de pó, hein? Aí vai ficar dourado. Que gostoso. Ó, eu vou passar tudo de novo os ingredientes que a Carla já preparou aqui pra gente, pra você não deixar de fazer, tá bom? Então, pra esse pão de frutas vermelhas, você vai usar um quilo de farinha de trigo, dois ovos, uma colher de sopa de sal, seis colheres de sopa de açúcar, dois copos de 250 ml de leite morno, três colheres de sopa rasas de fermento granulado pra pão, e meio copo de leite. Pegou? Qual que eu provo? Vamos provar esse de frutas vermelhas, e eu vou colocar em cima o coulis, pra você provar ele com o coulis. Tá, que é esse aqui. Como é que você fez esse coulis? Esse coulis, ele foi feito com frutas vermelhas apenas, um pouquinho só de limão, só pra dar uma acentuada no sabor, água e açúcar. Muito fácil de fazer. Processei, coei, deixei esfriar. Posso servir ele quente, posso servir ele também até com uma bola de sorvete aqui de baunilha do lado. Nem precisa do sorvete. É, hoje eu vou servir só um vãozinho. Pode servir um pouquinho pra eu vá com esse palco, eu tô com muita vontade, vai lá. Ó, tô com a luva. Não sei, só. Então assim que você vai servir, só visita. Aham. Tá? Ó. Que bonito que tá essa fermentação. Aí você vai pegar o coulis. Hum, olha que coisa mais linda, gente. Sim. Que delícia, né? Fica à vontade. Muito obrigada. Olha que pão, gente. Olha que sonho. E ele é crocante aqui, né? Sim, sim. Porque aqui em cima é açúcar, e depois eu coloco também açúcar de confeiteiro. Que delícia. Você vai sentir o azedinho aí das frutas vermelhas. E o coulis. Hum, que delícia. Oh, delícia. Gostou. Dá pra fazer de todos os tipos de fruta, né? Dá pra fazer salgado também. Maravilhoso. A casquinha que eu amo, amei. Crocante, mas a massa também tá deliciada. Leve, né? Uhum. Você vê, bem fácil de fazer, não dá trabalho. Não é um pão que dá trabalho. Você falou que se quiser fazer salgado, muda a proporção de açúcar e sal. Isso, muda a proporção. Inverte. Só coloca um pouquinho menos de sal, pra não ficar extremamente salgado. Por exemplo, se você for fazer ele com queijo, não coloca sal, é? Porque o queijo já vai salgar o pão. Exatamente. Muito joia. Além de pão, o que mais que você faz, Carla? Gente, que delícia, viu? Pode fazer. Então, a minha especialização é pâtisserie, né? Mas eu faço tudo. Eu tenho buffet domicílio, então a gente cuida de toda a parte da comida, de alimentação. Que ótimo. Eu dou aulas e também faço alguns tipos de assessoria. Então, não colocar no que você fala. Caim Cotina. Caim Cotina no Instagram? Caim Cotina no Instagram e e-mail caimcutina arroba de e-mail ponto com. Saindo vídeo? Caim Cotina? Segue a Carla lá. Gostou? Eu amei. Que bom, ficou feliz. Essa era a intenção. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Que delícia, gente. Ó. Show, viu?